Opa queridas, tudo bem com vocês? Gente, finalmente eu tô gravando meu primeiro vídeo de recebidos aqui do blog e do canal de Youtube Bom pessoal, eu deveria estar gravando esse vídeo há muito tempo e ter postado antes Só que assim, eu trabalhando e tal, eu não tava com tempo Mas hoje, dia 31 de dezembro, o último dia mesmo do ano Eu tô gravando, espero que eu tenha dito editar, publicar no Youtube e no blog, só vai sair matéria em breve Enfim E eu recebi um kit da Brasileis Cosméticos Que é uma linha sem profissional, com cuidado para o cabelo, de todos os tipos Dos afros, cacheados, lisos, enfim, todo tipo Eu vou mostrar agora o kit que eu recebi Tá aqui, ó, o kit, aqui são os meus dados, eu recebi pelo Sedex E aqui tá o que eu recebi, eu fiquei super feliz Eu deveria ter abrindo agora no vídeo, só que eu tive que testar no meu cabelo e recomendar a vocês Bom, aqui, ó, aqui tá o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação Eu vou pegar aqui pra mostrar tudo pra vocês Ó, aqui o shampoo da linha Vivar O condicionador E a máscara de hidratação Bom, gente, eu quero recomendar a vocês Porque assim, os produtos são maravilhosos E eu tô super feliz por receber eles em casa Eu fiquei muito feliz quando eu consegui receber Porque, tipo, eu deixei o endereço da casa da minha tia Eu tive que ir lá pegar e tal Mas assim, agora, gente, é aqui que eu vou falar um pouco do shampoo Eu vou fazer a matéria no blog, vou explicar todos os produtos É porque vocês não tem como sentir, gente, o cheiro é assim Incrível Tanto do shampoo, do condicionador e da máscara Agora sim, eu confesso que eu achei o shampoo muito mais cheiroso que o condicionador E a máscara, mas o cheiro, assim, é ótimo Eu fiquei até um pouco conturvada, tá? Ah, porque ali lá, isso aqui é azul e tal Ah, pra quem não sabe A Brasilex trabalha com a marca Vivar e a linha Belle A linha Vivar é a nova linha da Brasilex Que assim, cada cor é pra alguma finalidade E pronto, o azul mesmo é assim É a hidratação intensa pros cabelos E assim, todas as outras cores é pra uma... É... Tem um objetivo Gente, quase que eu ia esquecendo a cartinha que a Brasilex me deu Tá, viu? Num envelope super fofo Ah, tem aqui a logomarca da Brasilex Eu vou deixar o link da Brasilex do site aqui pra vocês verem Porque é ótimo Eu super recomendo a vocês ir lá no site de produtos Os preços são ótimos Não tenho o que falar Os preços, assim, maravilhosos E tem promoção e tudo mais Certos vão gostar Bom, o cartão da Brasilex é assim Rick, desejamos um feliz Natal e um ano novo repleto de felicidades Equipe Brasilex Gente, eu tô muito feliz por receber esse kit aqui em casa E é isso, meus amores Eu vou fazer a matéria no blog Ah, pra quem não viu ainda o produtinho Esse aqui, ó O óleo É só vocês clicarem aqui Que eu vou deixar o link do vídeo pra vocês verem Do vídeo... É, do vlog Acima E aqui embaixo eu vou deixar pra vocês verem A matéria no blog Que eu tinha feito Vou pro evento Cabine Fashion E tipo, ganhei Aí vai tá lá Meio que uma resenhazinha maravilhosa E é isso, meus amores Eu quero desejar um feliz Natal atrasado, né Meus amores Um feliz ano novo Que está por vir Se Deus quiser 2016 vai ser um ano de sucesso Não só pra mim Mas pra outras pessoas Tanto profissionalmente Como na vida pessoal E... É isso Eu quero que todo mundo seja feliz Que todo mundo cresça Que vocês me acompanhem E quero ter Um sucesso maior aqui no blog Se reconhecer na rua Enfim Todo mundo sabe O que todo blogueiro quer E é isso, meus amores Eu só quero desejar coisas boas Pra todos vocês Porque todo mundo merece Muito amor Muita paz Muita saúde Muita alegria E é isso Um super beijo Ai, peraí, calma Quase esquecendo Não se esqueçam Por favor, curtam Comentam Se inscrevam no canal Vai me ajudar bastante na divulgação Ah, e Brasilis Muito obrigado pelo kit Eu tô amando a mil Recomendando a todas as minhas amigas As minhas amigas As minhas familiares Vocês não tem noção E é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo